E aí, bem-vindos ao Gamer Coffee Break, bem-vindos a mais um vídeo de notícia aqui do canal, e hoje o jogo é o Batman Arkham Knight, é isso mesmo, o Batman que sai esse ano, e olha só que espetacular. O game foi anunciado como o último da franquia Arkham, levando o Cavaleiro das Trevas para a nova geração de consoles. O título será lançado e desenvolvido pela produtora original, sai para Xbox One, Playstation 4 e para PC. E será uma trilogia, né, porque esse Barkham K'nai, ele tá fazendo parte da história do Ciri e também do Asylum. Hoje a moda é terminar as coisas em trilogia ou saga, né, então esse será o fechamento da trilogia. O Orange, que saiu em 2013, ele não faz parte, porque ele antecede o Asylum, então ele não tem nada a ver com essa das três histórias. O início do fim de Arkham começa assim, olha só que redundância, hein, o Coringa está morto e isso dá à cidade de Gotham a paz que seus cidadãos e Batman também queria, só que não. Pois é, de fato, o vazio deixado pelo Joker, Coringa, o palhaço, abre oportunidade para que todos os outros bandidos da metrópole, enfim, consigam se organizar para dar conta de um inimigo em comum. Quem será? O Batman, claro. Então a bagunça começa por aí. E o espantar ameaça mais uma vez espalhar bombas pelas cidades e um novo tipo de veneno alucinógeno. Assim, as autoridades acham que é melhor evacuar a cidade, deixando para trás apenas os criminosos. Diferente de Arkham City, que nada mais era do que um apanhadão de bairros velhos, Dessa vez estamos falando da própria Gotham. De acordo com os produtores, ela é cerca de 5 vezes o tamanho de Arkham City e agora até 4 vezes mais inimigos perambulando pelas ruas, becos e vielas. Ou seja, é muita gente para o Batman dar porrada. Vamos agora falar sobre o Batmóvel. Uma das metas estabelecidas pela equipe da Rocksteer, que é a produtora do game, eu acho que fala assim, não faço ideia, para esse gran final, foi incorporar o Batmóvel. Olha que bacana, afinal com a cidade grande o Batman precisa de um veículo, não é verdade? E aí entra na história o Batmóvel e o morcegão para poder guiar a sua caranga bela e bem explosiva pelas ruas, enfrentando os inimigos de outros veículos. Parece que o Batmóvel vira um tanque maluco aí, bem da hora, hein? E com a entrada do Batmóvel, a equipe foi obrigada a criar uma cidade com ruas mais largas, o que não deve ter sido tão complicado com o poderio da nova geração. O possante vai poder atropelar tudo pelo caminho, funcionando como um verdadeiro tanque de guerra, como vimos aí nessas gameplays aí, nesse pequeno vídeo que foi mostrado. E é possível também mirar em adversários e disparar uma série de mísseis ou projéteis. Outro movimento especial e cheio de estilo, que o Batman também pode fazer é o break subitalmente. Ele break o carro rapidinho assim e salta, simplesmente salta do veículo e vai planando e voando pelo ar. Bem legal também, hein? Até agora a gente tem no elenco aí o Batman, Comissário Gordon, Oráculo, Pinguim, Alequina e duas caras. E olha só, o Batman dessa vez vai ter um bate-escudo, uma nova armadura digna dos mais nobres cavaleiros do Zodíaco. Bruce aparece cheio de truques novos em Ark K'nai. Logo pra começar, a roupa dele já tem um equipamento novo, equipado com um gancho aí, que ele pode usar pra lançar um impulso com mais facilidade e velocidade. Também tem o Zipline, pode ser usado facilmente em ar livre. E isso ajuda ele a criar um ponto de vigia e bisbilhotar mais fácil a bandidagem. Na hora da porrada, poucas mudanças foram ocorridas, o que é bom, visto que a simplicidade e o esquema de luta é muito bem feito, muito bem produzido. Mas se tem umas mudanças, aí sim. Agora ele vai poder bater inimigos no chão, ele também vai poder pegar e remessar os meliantes uns nos outros, utilizar o seu bate-armamento, como bumerangues e granadas de gelo. Em pleno o voo. Cara, tem muito mais mudança, tem muita coisa aí que tá surgindo, tem outras coisas que tem pra falar, mas vamos deixar por aí. Eu acho que deu pra você ter uma noção do quanto vai ser bom esse jogo. E por último, o mais importante de tudo, a data de lançamento do game. Será lançado o dia 14 de outubro, então, bora comprar galera. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido essas imagens de Batman. E claro, se você gostou do vídeo, dê um like, deixe o seu comentário. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal pra receber mais gameplays e mais novidades do mundo dos games. Um grande abraço, espero você no próximo vídeo, espero você no próximo GamerCoff Break. Até mais. Tchau, tchau.